O curso de graduação em dança da UFV tem como opção de trabalho final o PAD, Produção Artística em Dança. Esse trabalho consiste na concepção e produção de um espetáculo, passando pelas etapas de elaboração coreográfica, escolha de trilha sonora, montagem de cenário, figurino e iluminação. O PAD dos formandos de agosto de 2007 foi o espetáculo Reinvenção, inspirado na obra de Cecília Meirelles. Foram cinco coreografias que buscavam refletir principalmente o dualismo do ser, tema tão presente na obra da autora. Após a apresentação, que ocorreu no dia 21 de junho, os alunos foram avaliados por uma banca. A surpresa deste ano foi que muitas pessoas permaneceram no Teatro Fernando Sabino para assistirem também a etapa de avaliação. Uma das bailarinas, Ana Carol Camargo, ressalta que essa postura do público evidencia a quebra de alguns preconceitos em relação ao curso de dança. Acho que é muito importante isso que está acontecendo agora. Está sendo feita uma diferença. Só de terem pessoas dispostas a estarem aqui, ouvindo todo um processo, toda uma teoria, toda uma dança pensada, entendeu? Eu acho que já se faz uma diferença. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui do jeito que entrou pensando a dança como uma coisa que a gente escuta. Ah, você faz dança? Não, mas o que você faz na universidade? Dança? Não, mas um curso. Dança? Ai, deve ser tão gostoso que tenha. É ótimo. Dança o dia inteiro? Dança o dia inteiro. Então, assim, eu acho que quebrar preconceito. Tem mais uma. E você ganha para isso? Ah, é? Tem.